1, 2, 1, 2, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite Se você estiver assistindo mais um vídeo, bora para mais um demo Naruto e Buruto Shinobi Strike É Em 2017, não faço a mínima porra da ideia Que tipo de jogo de Naruto é esse Eu lembro do Naruto Shippuden E do Naruto Storm Esse Quero dizer, era o Naruto Nossa, eu já joguei tanto jogo do Naruto, antigamente Hum, foi Ah, legendado em português, isso é bom O que significa a força para um ninja? O que significa ser a força? Eu gosto da Da legenda, da dublagem original Em order to find the answer At this moment A new battle begins Bora ver É eu O jogo será iniciado 2017? 2017? Caraca, nunca salva um corte Nossa, será que é isso? 2012? 2012? Masashi? Masashi? Kishimoto Masashi? Configuração do jogo Sons O idioma Japão, lógico, controle da tela, não, inicia, aham, atualizando dados, ah, o Naruto tá ali, ó, o Kakashi Naruto. Eu não sou muito fã desse desenho não, pra te falar a verdade, achei bem fraco, devia ter parado o Naruto no, e ainda foi um final meio chato no Naruto, mas devia ter parado o Naruto no casamento dele e pronto, acabou. Acho que eles poderiam sim inventar a história do Boruto, mas tipo assim, depois de 10 anos de que o anime tivesse parado, sei lá, 5 anos depois do anime ter acabado, aí não falaria nada mais agora, aos 45 do segundo tempo, tipo, um acabou e começa o outro, acho que, hum hum. Uai, 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 uai. Até a próxima, vamos lá. Não tem nada a ver com ele. 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 O naruto tinha que entrar por um sistema. . Eu vou indicar chamar de E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que você está fazendo? E aí E aí E aí E aí E aí Tá forte Já prometeu. Os caras nem mexem a boca. Agora mexeu. O que é isso? Ah tá. Dinheiro, missões, classes. Tirar a loja de ferramentas, instalagem. Será que eu posso andar pela... Não, não posso nem pular. Só pra você ter ideia. Não tem problema de correr atrás da... Esse aqui já ficou chato. É tudo missão... Retiro o que eu disse. Tava até legal. Agora é tudo missão... Pré-definida. Sacanagem mesmo. Entender. Ah, esse é comunicar com os outros. Amém. Chato. Biblioteca ninja. Chato de ninja assim. Ou? Falar. Entra na área vital. Criar. Nossa, isso é mentira. Eu vou ter que ir lá. Explorar a vida curva da folha. Tá aqui na mão, cara. Explorar a vida curva. Ah, faz cagar, velho. Não vai entrar. Deixa eu ver o que tem aqui. Falar com o Kodachi. Olha o que faz. Bem que você está aqui. Sim, o que tem aqui na casa do Naruto? Batalha iniciante, batalha rápida. Torninha ninja. Não, quer sair. Quero batalha rápida. Procurando alguém pra batalhar. Buscando uma batalha. Ah, cagar, velho. Que eu estou buscando uma batalha ainda. Não, quer sair de novo. Se abrir, estou? O equipamento não foi. Só sair de... Ah, nem... Não. Estava todo... Estava até quase achando que ia ser bom. Esse foi mais um demo. Gostei não. Vai pra próxima.